Aqui para mais uma reflexão, na qual vamos utilizar uma mensagem que circula na internet com o título O frio que vem de dentro Autor desconhecido Pedimos licença para fazer as adaptações para os dias atuais Conta-se que seis homens subiram a montanha e entre eles encontramos O orgulhoso tinha como propósito gravar seu nome no topo da montanha O sábio sempre em busca de novos conhecimentos O nobre subiu a montanha para manter a tradição da sua família O sonhador estava atrás de alguma coisa que o deslumbrasse alimentando ainda mais as suas fantasias O rico, focado em suas ambições de ter foi atrás de novidades que pudesse aumentar ainda mais as suas posses O nostálgico estava à procura de emoções que aplacasse a grande tristeza que trazia em seu coração O trabalhador foi à montanha em busca de um momento de lazer como prêmio da conquista do seu trabalho Porém, em meio à grande subida todos ficam presos em uma caverna devido a uma grande avalanche Teriam que esperar horas até amanhecer para receber o socorro Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam Eles sabiam que, se o fogo apagasse, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse Chegou a hora de cada um colocar a sua lenha na fogueira Era a única maneira de poderem sobreviver O orgulhoso olha em sua volta analisando o que ali estavam e em seus pensamentos delira com a imagem de glória pois seria o último a usar a lenha para salvar a todos E preso a esses delírios abraçou fortemente a sua lenha aguardando o momento oportuno para o grande feito O sábio analisa a situação pois conhecedor do momento que se apresentava sabia que aquela nevasca poderia durar horas ou dias e tinha que aguardar a hora certa para usar o que tinha de mais precioso para salvar-lhe a vida E assim, protege a sua lenha com segurança O sonhador, alheia a tudo fica deslumbrado com o brilho produzido pela brasa e entra em seu mundo de fantasias preso em seus sonhos nem se lembra de usar a lenha para salvar-lhe a vida O rico, agarrado à sua lenha fica a imaginar quanto ele poderia lucrar com esse bem tão precioso que estava em suas mãos se tivesse que usar para salvar a vida daqueles que estavam ao seu redor O nostálgico envolvido em suas tristezas nos dramas que a vida lhe pregara fica a pensar era merecedor daquele momento e que nada podia fazer para modificá-lo esquecendo de usar sua lenha Por fim, o trabalhador que naquele momento só pensava nas conquistas do seu trabalho O único troféu de tudo o que conquistaram na vida estava naquele pequeno molho de lenha que trazia e que não iria utilizar sequer um graveto em proveito dos outros E com esses pensamentos os seus homens permaneceram imóveis A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou No amanhecer daquele dia quando a equipe socorro chegou à caverna encontraram seis cadáveres congelados cada qual segurando o molho de lenha Olhando pelo aquele triste quadro o chefe da equipe socorrista disse O frio que hoje matou não foi o frio de fora mas foi o frio que veio de dentro Trazendo essa mensagem para os dias de hoje vamos fazer uma pequena reflexão A montanha simboliza o mundo que vivemos Considerado um mundo de tradição onde os vícios morais ainda estão atuantes em nossos pensamentos e os quais devemos combater constantemente Para isso, se faz necessária a volta para dentro Em outras palavras, o autoconhecimento Que possamos, nesse momento de isolamento social fazer essa busca interior Analisar se existe a equilíbrio entre o ter e o ser Verificar como anda a nossa convivência com aqueles que Deus colocou ao nosso redor Se estou na prática do mandamento maior ensinado por Jesus Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças Este é o primeiro mandamento E o segundo, semelhante a este Amarás o próximo como a ti mesmo Subir a montanha Simboliza a nossa jornada evolutiva Em outras palavras A finalidade de nossas encarnações No livro dos Espíritos Questão 132 Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Resposta Deus impõe com o fim de levá-lo à perfeição Para uns, é uma expiação Para outros, uma missão Mas, para chegar a essa perfeição Eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea Nisto é que está a expiação A encarnação tem ainda outra finalidade Que é de pôr o Espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo Afim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus Dessa maneira concorrendo para a obra geral Também progredir Avalanche São as dificuldades que temos de enfrentar em nosso processo evolutivo Lembrando que nada é um acaso Em tudo, há uma causa cujo objetivo visa o aprimoramento de nossas faculdades intelectuais e morais com o objetivo de chegarmos a uma perfeição relativa em busca do sentimento maior ou amor Essa avalanche chamamos hoje de coronavírus uma oportunidade para trabalhar a solidariedade e a caridade É a hora de buscarmos a empatia em outras palavras colocar-se no lugar do outro A fogueira Simboliza a vida Essa chama viva latente dentro de cada um de nós Simboliza o amor de Deus A lenha Nos remete à parábola dos talentos E a grande pergunta Como estamos usando o dom especial que Deus nos emprestou para essa jornada evolutiva? Na mensagem acima todos enterraram seus talentos na areia no frio da indiferença Hoje o planeta Terra nos chama a solidariedade Derruba todas as fronteiras Abre os espaços das mídias sociais Será que estamos utilizando nossos talentos para levar a esperança e o amor? Será que nossos gestos nossas palavras espalham alegria e paz? Lembre-se A semeadura é livre A colheita, porém, é obrigatória Abra o seu coração e ajude a aquecer aqueles que nos rodeiam Permita que as brasas da esperança não se apaguem Nem que a fogueira do otimismo vire cinza Contribua com seu graveto de amor E aumente a chama da vida onde quer que você esteja Desejamos a todos Muita paz